No Instituto São Paulo, a prevenção contra o câncer de mama acontece o ano inteiro. A carreta da mamografia estacionou em Aparecida, no interior do estado, para atender e conscientizar sobre os riscos da doença. Essa turma madrugou. Cheguei cedo, cheguei às 5h30. O esforço tem motivo justo. Hoje foi mais um dia de exames gratuitos de mamografia para mulheres a partir dos 35 anos. O projeto Mulheres de Peito acontece há quatro anos. Quatro carretas como essa percorrem diferentes regiões do estado de São Paulo o ano inteiro. Não foi a primeira vez que Sônia veio se prevenir contra a doença. Hoje é a segunda vez que eu faço. Foi muito rapidinho e tranquilo. E é bem rápido mesmo. O veículo tem conversor de imagens analógicas em digitais. O resultado sai em poucos dias. As pacientes que têm até 49 anos trazem pedido médico. E as que possuem mais idade precisam só da identidade e da carteirinha do Sistema Único de Saúde. O câncer de mama ainda é a segunda principal causa de morte no mundo. No Brasil, dados do Inca revelam que só no ano passado, quase 60 mil mulheres foram diagnosticadas. Andréia perdeu a mãe há dois meses justamente por um câncer de mama. É difícil, por isso que a gente tem que prevenir. Eu estava esperando dois anos já pela prefeitura. Daí aqui é rapidinho. Até o final do programa, no dia 7 de março, os profissionais aqui da carreta esperam atender 500 mulheres. Muitas aproveitam a oportunidade para fazer mais um exame. Mas para algumas, essa é a chance da vida. Dona Maria é um desses exemplos. Aos 67 anos, veio fazer sua primeira mamografia. Eu achava que não precisava. Apesar que eu sou auxiliar de enfermagem, mas então eu achava, ah, eu não preciso. Comigo não vai acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer. Deveria ter feito. Minutos depois do exame, lá estava ela, ostentando um sorriso de alívio. Por hoje, a saúde está em dia. Foi ótimo. Eu não imaginava que ia ser tão bom assim. Resultados, se Deus quiser, vai dar certo? Vai dar, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Tchau. Tchau, tchau.